Um dia após a morte de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado por dois seguranças do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, centenas de pessoas foram em frente ao supermercado protestar. Programado para iniciar às seis da tarde, o ato começou ainda antes, nos arredores da avenida Plínio Brasil Milano. As vozes gritavam contra o racismo, entoavam que vidas negras importam e clamavam por justiça para José Alberto. Não passarão! Racista! Racista! Não passarão! Não fazer barulho! Não fazer barulho! Não fazer barulho! Na hora marcada, uma pequena multidão protestava em frente ao supermercado, que permaneceu fechado ao longo do dia. E Porto Alegre? Mais um tempo em Porto Alegre virou estatística ontem! Mais um tempo em Porto Alegre ontem! A manifestação transcorreu pacificamente por mais de uma hora, até que parte do grupo tentou invadir o Carrefour. A Brigada Militar reagiu, houve o confronto e boa parte dos manifestantes dispersou. O clima permaneceu tenso na região por cerca de duas horas. Rojões foram jogados para o interior do estacionamento, onde as viaturas estavam estacionadas. Os policiais revidavam e vão com gás lacrimogêneo. Parte dos manifestantes conseguiu colocar fogo em cartazes que tinham sido afixados na grade do hipermercado. A dispersão total dos manifestantes só aconteceu por volta das nove horas da noite. O clima permaneceu em Porto Alegre 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 em Porto Aleg